Nos Estados Unidos começou com o Jake Paul, né? Ele tá fazendo esse trabalho e tal, e tá dando super certo. Tem uma liga de influenciadores lá, que é o Misfit, né? E várias outras organizações estão replicando isso, porque dá muita visibilidade, né? Então tem o Jake Paul, Kia Sai, sabe? Tem antigos lutadores aposentados que lutam lá também, né? Que é o caso do Anderson Silva, que participou. Até a Cris Ciborgues, eu não sei se ela tá aposentada hoje em dia, mas ela chegou a participar também. Então tem vários atletas referência, campeão do UFC que participam, influenciadores, tem várias ligas ali. E hoje isso movimenta muita visibilidade e muito dinheiro. E você nessa ligação, você pensou em recusar? O que você respondeu? Você já aceitou de cara? Cara, assim, eu sou um moleque que eu pratiquei Muay Thai na minha infância, mas eu sempre fui um moleque muito ruim e eu apanhava quando eu saia na porrada e tal. Só que eu sempre também fui muito doido. Aí ele fala, querido, nós precisamos de alguém para perder, né? Você não tá entendendo porque você foi convidado. Então. Mas e aí? Aí eu peguei e falei, mano, quer saber? Apareceu do nada, eu vou pular de cabeça nisso. Procurei um treinador de boxe e comecei a treinar faltando dois meses pra competição. É um espaço curto de tempo. É um espaço curtíssimo. Ninguém aprende a lutar em dois, três meses de... não importa a dedicação que você tenha. Mas eu pulei de cabeça, me dediquei, fiz tudo que um atleta profissional fazia na época, né? Deixei até um pouco de lado o fisiculturismo e tive essa experiência. O Fight Music Show, ele foi aquela competição que teve... a primeira edição foi o Popó contra o Whindersson Nunes. Sim. Foi o Mamá que organizou e tal. E deu super certo. Saiu na televisão, teve uma repercussão gigantesca. Nossa, uma audiência enorme. Todo mundo fala dessa luta. Sim. Foi a luta que mudou, assim, a vida do Popó. Porque, se eu não me engano, quando ele participou a primeira vez, ele tinha 400 mil seguidores, né? Eu acho, não lembro. E ele foi pra 4 milhões, 5 milhões com essa parceria que ele fez com o Whindersson. Tanto é que ele tem aqui tatuado no peito o Whindersson Nunes, né? E ele ama pra caramba o Whindersson, cara. O carinho, assim, que ele tem pelo Whindersson é absurdo, né? E eu entendo também por conta de tudo que rolou. Então, eu já conhecia o evento, eu sabia da proporção que ele tinha, da importância. E o Popó iria lutar nele de novo, porque ele participou da segunda edição também. E essa ia ser a terceira edição. Eu falei, cara, é lógico que eu vou. Vai sair no canal Combate, né? Que é, porra, uma das histórias de vida que eu tenho é que eu assistia UFC com meu avô. Meu avô é vivo hoje em dia, né? E a gente, desde moleque, assistia o UFC, canal Combate. De madrugada. Cara, o dia inteiro a gente ficava assistindo ali os negócios e tal. E quando ele falou que ia aparecer no canal Combate, com a narração oficial da Ana Riz e tal, eu falei, cara, vou. Lógico que eu vou, cara. Imagina que animal, eu assisti uma luta minha depois, com ela narrando com meu avô. Entendeu? E ainda uma competição que o Popó vai participar, que é outro cara que eu tenho como ídolo na vida, né? Eu falei, vou, vou. Procurei a competição e pulei de cabeça. Comecei a treinar boxe. A primeira vez eu perdi, né? Então eu fiquei meio com vergonha ainda de assistir a luta com meu avô e tal, mas eu não me desmotivei com isso não. Continuei treinando, fiz a segunda luta, que foi uma revanche contra o cara que ganhou de mim. Aí eu ganhei a competição. E eu tô nessa até hoje. A proposta de competição internacional que me fizeram é que, como eu falei, hoje com essa dinâmica de eventos de influenciadores dando certo, todo mundo começou a replicar. Até aqui no Brasil tem umas duas, três organizações que estão querendo fazer também. A principal da América Latina hoje é o Fight Music Show, que o Whindersson participou, que o Popó hoje é sócio também, né? E me fizeram uma proposta pra lutar em Dubai, que era uma luta, que ela tinha caído por causa que um dos influenciadores, ele ia ter um show aqui no Brasil. Era um influenciador brasileiro, ele ia ter um show e ele não ia poder participar. E graças à repercussão da minha última luta, que eu venci por nocaute, teve bastante repercussão, milhões de visualizações e tal. E eles viram o meu perfil e me fizeram um convite. Um dos matchmakers, fala matchmaker, ele me convidou pra participar da luta. Só que ele queria que eu lutasse em 80 quilos. E eu sou um fisiculturista que quando eu comecei a lutar eu tinha 112. Hoje eu tô com 100 quilos. Eu falei, cara, 80 quilos eu não consigo tirar, porque são 20 quilos, entendeu? Eu consigo no máximo descer pra 85. E em quanto tempo ele queria que você perdesse 20 quilos? Dois meses. Não ia ter como. Eu falei, cara, eu consigo uns 15 descendo pra 85. Ver se ele aceita. Só que aí o cara acho que viu meu Instagram, meu perfil lá, viu que eu já era mais musculoso, assim, maior. E isso, querendo ou não, passa uma insegurança pra galera. Ele achou melhor não arriscar. Aí ele deixou quieto e não quis lutar comigo, não. E isso, querendo ou não, passa uma insegurança pra galera.